O soldado Flávio Faria de Oliveira, de 31 anos, era recém-formado na Polícia Militar de Goiás. Ele estava de folga no feriado e encontrou com os amigos na Avenida Planície, na Vila Itatiaia, local que sempre frequentava. Flávio estava naquela esquina, dentro de um carro, conversando com os amigos que estavam do lado de fora. Ele manuseia uma arma, como se estivesse mostrando a pistola para os amigos. De repente, ela dispara contra a cabeça de um deles, o Matheus. Flávio, então, sai do carro e olha o amigo deitado no chão. Ele volta para o veículo, pega a arma novamente e dispara contra o próprio rosto. Matheus Oliveira de Castro, de 20 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu antes mesmo de chegar ao UGOL. A polícia investiga se Flávio cometeu suicídio após atirar sem querer contra o amigo. O momento ainda é muito precoce para nós tecermos comentário no que tange à ocorrência, mas o que nós sabemos através de testemunhas e a polícia técnica também já fez o recolhimento dessa arma para realizar as perícias na arma e também no local que ocorreu o fato. Só posteriormente que nós teremos uma conclusão mais científica e técnica do que realmente aconteceu no local. A dona Regina viu quando tudo aconteceu. De repente deu aquele estouro, parecia que era uma bombinha. Aí todo mundo correu. Aí eu entrei lá dentro, fui pegar meu celular, que eu tenho um amigo que é policial. Aí eu liguei para ele e falei o que tinha ocorrido. Aí quando eu voltei, quando eu cheguei na porta do estabelecimento, eu escutei outro tiro. Aí eu só vi uma coisa preta voar. Digo, nossa, o que foi agora, né? Aí eles gritaram. Não, antes disso eu escutei assim, eu fiz merda. Aí foi que o boné voou. Aí eu digo, mas o que foi? Uai, o cara se matou, está pendurado no carro. Não seria a primeira vez que o soldado teria problemas ao manusear uma arma de fogo na frente dos amigos. Em junho, ainda aluno da PM, Flávio teria atirado acidentalmente contra a perna de um homem e foi autuado. Vai ser feita agora a investigação por parte da Polícia Civil, né? No que tange as causas e circunstâncias que ocorreram. A Polícia Militar, em posse nenhuma, pode afirmar nada nesse momento, se ele ingeriu o bem da causa, se ele não ingeriu. Isso tudo ficará a cargo das investigações necessárias da Polícia Civil. A família de Flávio mora na Bahia e o seu corpo deve ser levado para lá. Os amigos e familiares do Matheus estavam inconsoláveis. O último que eu me lembro, assim, que ele fazia. Assim, que ele estava pochichando. Aí, nisso, veio o irmão dele e segurei ele e digo, não mexe nele, não mexe nele. Foi muito triste, muito triste. O Matheus era uma pessoa fantástica. Ele chamava eu de meu amor. Câmeras de segurança na rua e perícia devem ajudar a polícia na investigação. A arma não se brinca, não.